E aí, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! Hoje vamos fazer um arroz doce com doce de leite. Super fácil e delicioso! Bora lá aprender? Pra começar o nosso arroz doce, eu vou ligar o fogo aqui. E a gente vai colocar uma xícara de arroz. Tá? A quantidade que eu vou fazer. Aí, se você quiser mais, você vai dobrando a quantidade. E ó, uma, duas, três xícaras de água. A mesma xícara da medida do arroz, eu tô colocando três medidas de água, tá? Agora aqui, gente, é só fazer o arroz normalmente, tá? Como você costuma fazer em casa. Aqui a gente vai deixar ferver. Na hora que secar o arroz, eu volto com vocês pra gente dar continuidade, ó. Voltamos. Ó, o arroz tá molinho, já tá sequinho, tá? Tá ligado ainda. Agora, eu vou adicionar 600 ml de leite, tá? Eu dei uma amornadinha, porque ele tava na geladeira, pra não... Atrasar o processo. Eu dei uma amornadinha nele só, tá? Vou aumentar aqui o fogo. Agora eu vou dar uma mexidinha no arroz. Gente, esse arroz doce é ótimo. Pra quem quer fazer aquele que fica, carameliza o açúcar, sabe? Que ele fica perfeito, maravilhoso. Tem aqui no canal já aquela receita. Mas pra quem tem dificuldade, que não gosta, né, de fazer o caramelo, esse daqui, ele fica perfeito. Maravilhoso. E a corzinha fica parecida, né? Igual ou até mais escuro. Depende o tanto de doce de leite que você vai colocar. E agora, essa época de festa junina, quem que não quer comer um arrozinho doce, né? Ele é bom o ano todo. Mas a gente acaba lembrando mais dele nessa época, né, de festa junina, arraiá. Agora, eu vou adicionar meia latinha de leite condensado. Eu tô fazendo só uma xícara, né? Xícara, né? Então, eu vou colocar meia lata de leite condensado, tá? E a gente vai dosando o doce depois. E você que já é inscrito no canal, convida os amigos, os familiares, manda a receita pra eles, compartilha, dá uma forcinha aí pro canal. E não deixa de dar aquela curtidinha, né? Que isso ajuda muito. Eu vou adicionar aqui. De primeiro, eu vou colocar duas colheres, ó, bem cheia de doce de leite. Duas colheres. Aí, aqui, o doce de leite é da sua preferência, tá? Aqui, eu uso aquele comprado mesmo. Ele é bem firminho, ele não tem amido de milho. Ele é realmente doce de leite. E olha como já vai ganhando uma corzinha. Até ele derreter tudo aqui, vai ganhar uma corzinha linda. E aqui, gente, é só a gente deixar ele encorpar um pouquinho, né? Ficar cremoso o arroz. E provar o doce. Aí a gente vê se precisa um pouquinho mais de açúcar, né? Se quer adoçar mais com doce de leite, ou colocar mais leite condensado. Aí a gente vê. Aqui, passaram-se cinco minutinhos. Olha como que ele já está bem cremoso. Tá? Lembrando que a hora que ele esfriar, ele seca mais, né? Gente, e olha o resultado desse arroz doce. Olha a cremosidade dele. Gente, fica maravilhoso. Pode fazer, viu? E agora, bora provar? Gente, que maravilha que fica. Pode fazer, gente. Você não vai se arrepender. Vamos provar mais um pouquinho? E se você gostou dessa receita, não esqueça de se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. E até a próxima receita. E até a próxima receita.